A CIDADE NO BRASIL Sim, eu posso lhe dar os nomes, Joana Almeida e Carlos Viana. Eu aguardo. Joana Almeida e Carlos Viana. Bom dia. Bom dia. Nas últimas semanas, sim. Não costa? Ok, obrigada. Ah, desculpe. Pode verificar em nome de Ricardo Vilhena? Vilhena, por favor. Obrigada na mesma. Dou licença. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ainda acreditas que o advogado andava a comê-la? Eu já não sei de nada. Então e tu? Já sabes quem é que anda a pôr as fotografias no Instagram? Sim e não. É uma empresa australiana que foi contratada para postar vídeos e fotos automaticamente. E quem é que contratou? Pois é, pergunta do século, não é? Não revelam a identidade dos clientes. E digo-te, para nós arranjarmos as autorizações necessárias semanas, minha querida. não é? Este tipo andava a portar-se muito mal. Oh Angela, tu ainda acreditas nessa história da violência doméstica? Ela apareceu aqui com um corpo cheio de nodas negras. Oh Angela, mas na autópsia não havia indícios nenhum nem de marcas de autodefesa, nem de luta, nem de nada. Esse gajo foi assassinado enquanto dormia, percebeste? Ouve, isto é um caso muito peculiar. Mas faz-me um favor, entregue isto ao Ministério Público para que eles avancem com uma acusação. Está bem? Porque já há provas suficientes. E tu, faz-me um favor, vá para casa dormir. Está? Entre. Assente-se. Fala em urgência. Francisca Marques apareceu aqui na esquadra a fazer queixa do marido. Que andava a ameaçar de morte e que não queria o divórcio. Não encontramos um indício. Ninguém tinha uma vírgula a dizer sobre o marido. Apareceu alguém perfeito. E não encontramos fotos nem provas da agressão. Só relato da Francisca. Uma semana depois foi encontrada a morta. O marido asfixiou-a depois de a espancar. Infelizmente a Francisca não teve coragem de agir. E nós não o podemos ajudar. Mas nem todas as histórias têm de acabar assim. Mas Joana, eu preciso que confie em mim. Eu compreendo. E que a determinado momento a morte do seu namorado era a única solução. Eu compreendo. Eu não a vou condenar por querer sobreviver. Mas tenho de dizer a verdade. Porque é que não me deixem mais? O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL